Sra. Presidente, Sr. Ministro Sérgio Moro, Sras. e Srs. Senadores, eu aguardei pacientemente para poder, primeiro, ouvir todas as falas que aqui foram proferidas pelo Ministro Sérgio Moro, como pelas senadoras e senadores. Eu concluo que, de fato, nós temos um debate político, mais um. Não é de se estranhar numa casa política. No entanto, eu verifico do que foi dito aqui, que o juiz Sérgio Moro, titulado a 13ª Vara, ele proferiu, nessa Operação Lava Jato, 45 sentenças, das quais teve 44 recursos. Ou seja, o Ministério Público, inconformado com as decisões do juiz, recorreu. Então, eu não consigo enxergar com lua e nada do que está aí dito. Teve 91 indeferimentos de prisão, de pedido de prisão. O produto de toda essa força-tarefa foi que, até agora, foram devolvidos aos cofres públicos bilhões de dólares. Bilhões de reais já foram devolvidos. Só um cidadão de um escalão debaixo da Petrobras devolveu quase 100 milhões de dólares. Isso é motivo suficiente para deixar qualquer um estupefato. Como confesso, eu também fico perplexo, me permita que a franqueza, de estarmos aqui durante horas e horas, quase a dez horas, para discutir o objeto de um crime, uma atitude criminosa, de um sujeito que grampeou um juiz, Ministério Público, certamente está nos grampeando a todos nós, brasileiros, e pior, solta esses vazamentos à conta-gota, fora de contexto, criando as suas próprias versões. Não se envolve um áudio, um print, ou seja, quem é que pode garantir que aquilo não é texto dele mesmo? Aí você pergunta assim, vem cá, querem o quê com isso? Eu fico sinceramente inquieto, inquieto. Fico assim me perguntando como brasileiro, às vésperas de votarmos uma matéria tão importante como a reforma da Previdência. E é curioso que, durante o governo Temer, exatamente às vésperas de votar a reforma da Previdência, veio de novo o grampo, vazamento. Parece assim uma conspiração para não se votar a reforma da Previdência. Uma matéria tão necessária, não é importante só, é necessária para o país. Então, quando eu ouço falar assim, ó, força-tarefa é força-tarefa. Ou seja, como é que um juiz não conversa com o procurador? Como é que a polícia não conversa com ele? Então, não é força-tarefa. Veja, se o juiz Sérgio Moro, ele proferiu tantas sentenças, 45 sentenças, ele como juiz, como qualquer outro juiz, não tem o direito de passar na frente de outras ações judiciais que estão lá. Então, se de repente alguém tem uma ação de desapropriação, por exemplo, ou seja lá o que for, tem uma ordem cronológica. E por que ele teve tanta produção? Porque essa décima terceira vara se transformou numa vara especializada, em relação ao caso da Lava Jato. Ou seja, não era uma vara qualquer. De tal modo que eu apenas faço essas observações para dizer que, como cidadão brasileiro, como senador da República, eu que me situo politicamente no centro, sou líder do partido aqui no Senado, um partido que dialoga muito mais com a racionalidade, dentro do ambiente político muito pantanoso, onde o país foi para os extremos. E aqui não se pode ter a pretensão de que a fala do ministro vai mudar a opinião de quem está no outro extremo. É evidente que quando o Brasil saiu do extremo e foi para o outro nas eleições passadas, e ao assumir um cargo neste governo, o ministro Sérgio Moro virou alvo. Isso é óbvio. Então não adianta ele falar aqui que ele não vai mudar a opinião de ninguém que está no outro extremo. Mas eu não estou em extremo nenhum. Se ele não tivesse demonstrado aqui o que demonstrou, eu estarei aqui lamentando a presença dele ainda no governo. Mas eu penso que ele sai daqui muito maior do que entrou. Vai sair muito maior do que entrou. Essa é a minha percepção. E eu concluo, senhora presidente, dizendo, apenas constatando para o ministro Sérgio Moro que era ontem de uma arena, de um campo, de um território que era do judiciário e que agora ele está conhecendo na pele a política real. O mundo selvagem da política. O mundo selvagem da política. A gente convive com isso há muito tempo. E eu finalizo para fazer essas considerações e, ao final, dizer que não foi a primeira vez e não é que o ministro Sérgio Moro trabalha em cooperação com o Senado Federal. No início dos anos da década passada, o ministro teve uma atuação muito forte no caso Banestado, onde ele desbaratou uma quadrilha que assaltou mais de 30 bilhões de dólares. E, em conjunto com o Senado, que teve a CPI do Banestado, aquela operação para desbaratear aquela quadrilha foi muito bem sucedida. E eu, então, apenas gostaria de indagar ao ministro Sérgio Moro se ele pudesse, se ele pode descrever qual o tipo de contribuição que o Senado da República pode dar na busca de um país mais justo, no sentido de ajudar a combater firmemente cada vez mais a corrupção. O Senado vai dar um passo importante semana que vem. Decidimos isso ontem no Colégio de Líderes. Mas é importante que a gente tenha essa compreensão. Do mais, eu quero dizer que... E digo para concluir, senhora presidente. Aliás, eu vou deixar o ministro falar e, de seguida, eu peço a... Desculpa, senador. Eu não sabia e... Eu dei mais dois minutos, que era o da réplica, a V. Exª. Mas eu passo a palavra ao ministro e dou pelo menos mais um minuto para a conclusão. Eu peço desculpa. V. Exª, em princípio, falou que eu entendi que não iria fazer pergunta. Eu passo ao ministro e dou mais um minuto para a V. Exª. O erro foi meu de não ter indagado a V. Exª. Senhor senador, eu, da mesma forma, agradeço as gentis palavras e o voto de confiança em relação a isso. De certa maneira, eu, de fato, me sinto com alguma perplexidade de ter que responder, vou dizer, nessa casa, mas vivenciar desde a divulgação desses episódios, ter que ficar explicando o conteúdo de supostas mensagens que foram hackeadas criminosamente com o objetivo de obstaculizar investigações de corrupção e que sequer a autenticidade delas foi atestada por alguém de alguma maneira independente. Então, como esse site obteve isso? Tudo bem, não quer manter o segredo de fonte, mas o site diz que atestou a autenticidade disso. Então, como ele atestou a autenticidade disso? Como que ele fez a verificação? Que tipo de material que ele recebeu? Foi arquivo eletrônico? Foi em papel? Como é que ele recebendo arquivo eletrônico em papel, ele verificou se aquele material que recebeu dos hackers criminosos é de fato autêntico. Então, me causa muita surpresa, até porque houve episódios pretéritos de vazamentos de diálogos ou mensagens capturadas criminosamente. Eu não estou aqui falando de investigações formais em que houve eventuais vazamentos ou foi dado a isso publicidade, mas houve no passado casos esporádicos em que diálogos e mensagens foram capturados de maneira criminosa e foram publicizados, em que praticamente ninguém discutiu mérito, ninguém que discutiu mérito. No entanto, agora como envolve a Lava Jato e supostas interesses de anulação de processos ou de obstaculação da investigação, há todo esse interesse em discutir mais profundamente esse tema. Eu me sinto um pouco perplexo nesse sentido de ter que falar tanto sobre esse tema que eu acho que não mereceria essa atenção. Mas eu agradeço as suas considerações e fico feliz de poder contar realmente com o seu apoio. Eu acho que um dos passos importantes para que nós possamos avançar é a discussão do projeto anticrime, tanto na Câmara como aqui no Senado. Tudo bem, tem a discussão da Previdência, a gente entende a prioridade da Previdência. Eu acho que é um tema realmente fundamental, porque nós precisamos deixar as regras mais iguais e, por outro lado, nós temos um problema de crise fiscal, mas nós temos que passar a discutir também outros temas e, entre eles, eu acho que o projeto anticrime tem medidas importantes para o aprimoramento da nossa legislação. Semana passada ainda editamos uma medida provisória. Semana passada não, essa semana, com o presidente Bolsonaro, também uma medida provisória importante, que acelera a venda de bens sequestrados ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas gera muito dinheiro, todos nós sabemos disso. Existem bons processos, levam a grandes apreensões, não só de drogas, mas de bens vinculados ao tráfico de drogas. E, relativamente, esses bens imóveis, imóveis, em geral, nós os negligenciamos. Vemos pátios, veículos enferrujando, às vezes embarcações, às vezes aviões. Tudo se perder, nós poderíamos utilizar isso de uma maneira melhor. Uma das propostas da medida provisória é exatamente acelerar esse procedimento de venda. Então, acho assim, a gente tem que olhar para o presente e olhar para o futuro, para que nós possamos construir soluções legais para essas questões prementes que envolvem a segurança pública e a justiça. Roberto. Oi. Em um minuto apenas eu vou dizer o seguinte. Se fala muito nessa debate aqui, entre a conversa de juiz com o promotor. Eu não sou advogado, mas eu entendo que, se a premissa fosse verdadeira de que o promotor não pode conversar com o juiz, o advogado também não pode conversar com o juiz. Não pode entregar a memorial, não pode fazer nada. E olha que o advogado, diferente do promotor, ele não pode mudar de posição no curso de um julgamento, senão ele fere o código de ética da OAB. Já um promotor que oferece a denúncia, ele, se convencido do contrário, ele pode pedir a absolvição do réu. Pode pedir a absolvição do réu. De tal modo que é absolutamente natural isso. Até porque isso está expresso em lei também. É a própria lei que foi editada e sancionada pela presidenta Dilma, que é a Lei 12.850, barra 13, onde fala de cooperação entre as entidades. De tal modo que eu, assim, estou muito confortável para fazer essas manifestações e, volto a dizer, eu saio daqui hoje da CCJ muito mais confortável do que quando começou essa sessão em relação a esse caso. Obrigado.